Bom dia, seguidores do Arkishow Raízes Pessoal, lembra da live de cultivo que teve na segunda-feira lá no nosso canal? Lembra daquela faleonops que eu estava salvando? Que eu falei que ia ensinar vocês a salvar a faleonops com as folhas murchas? Eu vou mostrar para vocês agora com dois dias que já aconteceu com ela Então, você quer acompanhar tudo certinho, já vai lá no nosso canal Se inscreve lá e vem ser feliz no Arkishow Raízes Olha ela aí pessoal, vamos mostrar ela para você, olha só Lembram dela, nós replantamos ela na live de cultivo Eu mostrei bem para vocês que vocês olhassem bem as folhas dela Como ela está murcha, desidratada, pouquíssimas raízes Lembram, dois dias hoje de replante na semi-hidroponia Eu quero que vocês já vejam a diferença dessa planta aqui, gente É impressionante, é extraordinário Eu amo, eu amo mesmo esse tipo de cultivo, gente Não tem cultivo melhor, na minha opinião, é claro Olha aqui Lá, na live, a gente Eu já pegava as folhas e as folhas dobravam, lembra? Já não consigo pegar, já não consigo dobrar mais Ela está dura, ela já volta Olha aqui, gente, olha Não tem mais aquela coisa molenga Até essa daqui, você já não consegue mais Ela já está dura, ou seja, a umidade relativa do ar que está vindo daqui de dentro Já hidratou ela, ela já está começando a se recuperar com dois dias, gente Olha aqui, durinha, você não vira mais Olha só Que show! Isso aqui já é o resultado de que eu não vou perder mais a planta As folhas velhas, elas vão ficar assim É igual quando a gente machuca, a gente fica com marquinhas, cicatrizes Essa daqui vai ficar com essa cicatriz Ela vai ficar com essas folhinhas aqui assim Até ela chegar em um certo tempo dela Que ela vai falar, não preciso mais dessas folhas Aí ela vai descartar normal Mas por enquanto, ela vai ficar assim Como eu estou vendo que ela está melhorando Através disso aqui, você já vê a diferença nas folhas Gente, eu amo esse tipo de cultivo Eu amo Agora vamos aguardar Olha a coifinha lá Já está apontando um pouquinho mais de raiz verdinha Tinha muito pouquinha Lembra que eu mostrei para vocês? MCL já lá, agindo já Olha que legal do MCL Pessoal, vocês vejam aqui São gelos, né? Gelos não Gelatina, né? Por quê? Com a alta umidade do ar, forma essa gelatina Onde alimenta o fungo micorriza Para ele fazer o processo todo E liberar as micorrisas aí Para a nutrição da nossa planta Tá? Então, ó Quer continuar? Quer ir vendo? Se com dois dias ela já está me dando esse resultado Imagina daqui mais dois, três dias, hein? Então, se inscreve no nosso canal Vem vindo muita coisa aí Muita coisa legal Muitos tipos de cultivo Já se inscreve aí Aciona o sininho Para receber as notificações Vem ser feliz no Orkishow Raízes Beijo da Elis, pessoal Um bom dia Tchau 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 Tchau